Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de Educação Física para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Se Educa em Ação e terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é danças folclóricas. Conteúdo, ele não cai não, gente. Ele despenca no Enem. Então, você que é aluno da terceira série do Ensino Médio, fique muito atento e muito mesmo. Por quê? Porque ele é um conteúdo que é interdisciplinar. Ele dá essa possibilidade de ser misturado com outras disciplinas. Então, você precisa entender e está ligadinho aí. Vamos lá? Danças folclóricas. Qual que é a expectativa de aprendizagem? Despertar o interesse para uma abordagem histórica das múltiplas variações da cultura corporal enquanto objeto de pesquisa e a área de interesse social vinculada ao mundo do trabalho, de modo a inseri-la nesse universo como elemento humanizador das relações de trabalho. Danças folclóricas, gente. A gente vai falar de dois caminhos, como sempre eu trago para vocês. A gente vai falar um pouquinho dessas danças no mundo e também no Brasil. É claro que eu vou detalhar um pouco mais dessa relação no Brasil, porque é o que mais cai aí no Enem. Como eu disse para vocês, que não cai e despenca. Então, a gente vai falar um pouco mais detalhado disso. No mundo, a gente pode falar das danças colombianas e das indianas inicialmente. A dança colombiana, ela tem uma característica que ela é uma dança de roda, mas basicamente criada por mulheres. Por quê? Vocês vão ouvir muito falar que as danças são vindas e advindas de uma estrutura muito feminina. O que leva ao pensamento meio errôneo que as danças, né? Elas são só para mulheres. Mas por que que a maioria das danças, elas vêm nesse caminho aí do feminismo protagonizada por mulheres? Por quê? As danças, elas são caminhos sociais, né? Como é que eu digo isso para vocês? Para se organizar uma estrutura de dançar, elas são feitas normalmente a partir de um contexto social. E normalmente, os homens, eles saíam para trabalhar isso antigamente, para caçar e para várias coisas nesse sentido. E a mulher ficava ali responsável por cuidar e fomentar essa sociedade. Ali, no seu meio, no seu grupo, na sua comunidade. Então, por isso, a questão das danças, ela é muito... tem um universo feminino muito presente, porque ela é responsável por cuidar ali do seu grupo, da sua sociedade. E na Colômbia, isso é muito presente, como em outros países do mundo. Mas a Colômbia tem uma característica maior, porque lá, as danças de roda e femininas, elas são muito difundidas. Na Índia, a Índia também tem uma característica de dança feminina, porém, o aspecto religioso é o que prevalece. No mundo também, a gente pode falar da dança árabe e da dança alemã. A dança árabe, a gente traz isso um pouco para o Brasil. A gente já conseguiu ver isso, né? Teve uma época que teve uma novela que tinha uma intervenção árabe aí. E a gente conseguiu conhecer bastante a questão da dança do ventre, que também é uma dança sagrada árabe, né? Que demonstra a relação com o ventre e é uma dança basicamente feminina. Embora exista na dança do ventre, o homem também que dança e ele tem esse motivo também voltado à relação do ventre, da reprodução, da questão do feminino. As danças alemãs são danças de grupo, que a gente já viu bastante aí na região sul, até porque a maioria... No sul, a gente encontra muitos... Como é que eu falo? Muitas pessoas que têm essa ligação com a Alemanha, muitos alemães. A gente tem a maior comunidade alemã fora da Alemanha, no Brasil, que é lá em Blumenau. Então, a gente vê essa dança alemã, que é uma dança de grupo, entre homens e mulheres, mas de grupo, que também tem uma característica de comunidade, para favorecer a comunidade colheita e a questão da cultura. Continuando, falar do mundo, as danças ucranianas, elas também têm a mesma característica, bem parecida com as danças alemãs, né? A dança norte-americana, o que nós mais conhecemos hoje no Brasil é a questão do country, que até confunde um pouco aí com a nossa catira. Ela, esse country, ele está bem enraizado aqui no Brasil, a gente conhece muito bem, né? Que ela trabalha com saltitos e tem uma relação toda voltada para o campo. E a dança italiana, que é também bem próxima ali da questão da cultura ucraniana, que trabalha a questão do alimento, né? Da colheita, né? Do universo feminino, nesse sentido da colheita, da fartura, do fruto, né? Que é o fruto do ventre, que é o fruto do alimento, que é tudo muito relacionado ali com a relação de comunidade. Como eu disse para vocês, a gente ia falar um pouco mais da questão do Brasil. Então, eu vou começar pela região norte, não é nada específico, a gente só olhou no mapa e decidiu vir de cima para baixo e a gente vai falar. Região norte, são várias. Inclusive, quando a gente decidiu que ia falar dessa questão da dança, muitas pessoas ficaram preocupadas porque o universo é muito grande. Então, eu vou só citar os nomes para vocês, né? Mostrar para vocês que isso existe. Algumas eu vou conseguir dar uma detalhada, dizer para vocês mais ou menos como funciona, mas eu tenho certeza que alguns nomes, na hora que vocês ouvirem falar, vocês já vão buscar aí na memória visual de vocês como essa dança funciona. O maçarico, o camaleão, o carimbó, a dança do siriá, o marimberê, a desenfeiteira, a jacunda, a marujada e o lundu marajoara. Aqui no nordeste, a gente vai falar de duas específicas, que é o carimbó e o lundu marajoara. Os dois, eles são muito semelhantes. Por que eu vou falar dos dois? Porque eu tenho certeza que vocês já têm uma possibilidade de ter uma memória visual deles. O carimbó é uma dança de roda com uma saia muito grande e aí as mulheres dançam rodando essa saia. Esse é o carimbó. A gente, por algumas vezes, com certeza já fez isso na infância, né? Principalmente as meninas, colocou um saião e ficou dançando, rodando. Isso é o carimbó. Ele tem um ritmo próprio que movimenta os pés e faz giros. Da região nordeste. Ah, o nordeste. O nordeste, eu tenho certeza que todo mundo já participou em algum momento de alguma dança ligada ao nordeste. A gente pode falar do carnaval, do maracatu, do bumba meu boi, do forró, do frevo e da capoeira. Pessoal, o forró especificamente que eu vou falar. O forró, ele tem uma característica também muito ligada ao baião. Inclusive, é brasileiro o cara que foi chamado de rei do baião. Por quê? É uma dança a dois, né? Que dança ali agarradinho. Tem alguns instrumentos característicos que tem o triângulo e tem um som de uma levada que acabou conquistando o mundo. Por quê? Antes dessa estrutura do forró e do baião, as danças que se dançavam juntos, raramente elas eram de casal. Um de frente para o outro, ali realmente grudado. Normalmente era de braço dado, parecido com a quadrilha. Essa é uma característica da dança de casal no mundo. E o forró veio, o forró e o baião, que eles são muito semelhantes, ele veio com essa característica da união do casal, do que o pessoal costuma chamar no Nordeste, do namoro novo. Então, ele criou-se, né? É da cultura do Nordeste, mas ele criou-se essa visibilidade mundial em função disso. Região Centro-Oeste, que é a nossa região. O Siriri, o Cururu, a Catira, o Chupim, o Tambor, o Xote e o Sarandi. Eu vou falar um pouco mais rápido dessa questão do Siriri e do Cururu. Vocês vão falar assim, gente, eu não conheço. Talvez você não conheça por esse nome, mas eu vou citar um exemplo muito importante, que é muito bonito de se ver e quem tiver oportunidade vai naquela região para poder curtir. Existe um evento no norte do estado de Goiás, que é a Caçada da Rainha. É uma dança típica, é um momento histórico ali, típico do Siriri e do Cururu. O que é isso, a Caçada da Rainha? Realmente é promovida uma caçada dessa rainha, onde ela protegia os negros. Então, os negros dançavam para ela, mais especificamente as negras, em volta de um samba de roda, com uma alegria gigantesca. Essa é uma festa que acontece em Colinas do Sul, aqui no estado de Goiás. Muito bonita de se ver, tem um contexto histórico gigantesco, é muito interessante e já caiu no Enem, hein, galera? Fica atento para isso. Quem puder conhecer ou então busca aí informação com relação a isso, chama Festa da Caçada da Rainha. É muito bonito e muito interessante. E está aqui, dentro da cultura de Goiás. Na região sudeste, a gente pode falar de cana verde, quadrilha, fandango, batuque, samba e samba de roda, dança soriana e congo. Eu vou falar da quadrilha. Por que eu vou falar da quadrilha? Porque, na verdade, a quadrilha surgiu no sudeste, mas hoje ela é uma característica do Brasil inteiro. E se for pensar na melhor quadrilha do mundo, ela acontece em Campina Grande, no Nordeste. Então, quando fala lá fora, por mais que todo mundo pense que é o samba que é a principal característica do Brasil, não é bem assim. A festa folclórica principal do Brasil é o samba, é o carnaval. Porém, a dança característica do Brasil, considerada pelos técnicos em dança, é a quadrilha. Por quê? Porque é uma dança de grande aglomeração, que tem a mesma relação com as danças no contexto mundial, que é essa relação do par, da família, da relação com a colheita, da relação com a comunidade. Então, se cair aí no seu Enem perguntando para você qual é a dança que é característica do Brasil, não pensem direto no samba. A quadrilha, se for uma relação técnica, é a quadrilha, a dança característica do Brasil. Então, galerinha, muito obrigada. Fiquem ligadinhos que amanhã teremos aula para os estudantes da primeira série do Ensino Médio, aula de Química e Língua Portuguesa. Um forte abraço. É muito bom sempre estar com vocês.